Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma torta salgada de sardinha em lata, fácil e muito gostosa. Vamos para o recheio, em um recipiente vamos colocar três latas de sardinha, não se preocupem que todo ingrediente vai estar na descrição do vídeo. Vamos colocar um dueto de ervilha e milho verde, cenoura ralada, a cebola, o tomate, o pimentão, o cheiro verde, ervasinas, e o sal. Vamos misturar os ingredientes. Esse recheio não precisa ir ao fogo, ok? É tudo muito simples, muito fácil. Misturar bem. Pronto. Vamos agora para a nossa massa. Para a nossa massa, vamos precisar de farinha de milho e amido de milho. Vamos colocar o leite. O leite, o leite a gente coloca aos poucos, tá? O ovos. Aqui eu já tirei a pele. Pé gemas. O óleo. O queijo ralado. O fermento. E o sal. Vamos bater. A forma já enfarinhada. Nós vamos colocar um pouco da massa. Vamos colocar a metade, tá? Colocar a metade da nossa massa. Essa receita é bem fácil de fazer. Colocamos a metade da nossa massa. Vamos agora colocar o recheio. Vamos espalhando. Gente, você não tem noção do cheiro que tá aqui. Vamos espalhar bem. Vamos agora cobrir. Todo o nosso recheio. Vamos espalhar bem. Eu gosto de fazer isso, ó. Pra misturar o recheio. Com a massa. Tá? Bom, pessoal. Vou levar ao forno. E quando estiver pronta. Eu informo pra vocês quanto tempo durou pra assar. Ok? Volto já. Aqui está a nossa torta. Ela picou no forno 60 minutos. Na temperatura de 290 graus. Agora vamos partir. E vamos provar. Tá quente. Tá quente. Bem recheada. E agora vamos provar. Deixa eu colocar aqui na boca do meu esposo. Ver se ele aprova. Cuidado a boca que tá quente. E aí? Deixa eu provar também um pedacinho. Hum... Deliciosa. Muito recomendo. Façam que vocês não vão se arrepender. Está uma delícia. Curso. É muito rápido de fazer. Não tem segredo nenhum. É só seguir o passo a passo. E vocês vão amar. Bom, quem gostou, dá aquele joinha. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.